E aí, beleza pessoal? Aqui é o Luiz Rosa, estamos aqui para mais uma videoaula de música. Vamos estudar mais uma escala musical. Hoje vamos aprender a escala de Mi bemol. Estamos na terceira aula de ciclo de quartas. Nós aprendemos na primeira aula, foi Fá maior, escala de Fá, que é a quarta de Dó. Escala de Si bemol, que é a quarta de Fá. E hoje vamos aprender a escala de Mi bemol, porque na escala de Si bemol, o Mi bemol é a quarta. Ok? Na escala de Mi bemol, vai aparecer três bemóis aí, que vai ser o Mi bemol, o Si bemol e o Lá bemol. Na ordem Si, Mi, Lá. A escala vai ficar um pouco diferente no dedilhado. A escala de Mi bemol é essa. Com a mão direita, nós vamos iniciar com o dedo 2. No Fá, no Fá, o dedo 1, passa o dedo 2 para o Sol. No Lá bemol, vai ser o dedo 3. No Si bemol, o dedo 4, vai passar o dedo 1 para o Dó. O dedo 2 no Ré. Agora vamos tocar com o dedo 3. Veja que no início, no início da ascendência, nós fizemos com o dedo 2. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A gente vai iniciar aqui e quando a gente for fazer duas oitavas, vamos estar passando essa técnica de dedo para o dedo 3. 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. No bem bemol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Se quiser fazer mais oitavas, vamos fazer com a mão direita. Dedo 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Duas oitavas. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. A descendente está com o dedo 3 já. Então, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 2. Com a mão esquerda, nós vamos iniciar com o dedo 3 no mi bemol. Dedo 2 no fá, dedo 1 no sol, passa com o dedo 4, lá bemol, dedo 3 si bemol, 2 dó, 1 ré, dedo 3 no mi bemol. Então, essa é um pouco mais fácil, né? 3, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3. Essa já é a mesma técnica que a gente está aprendendo, né? Que a gente aprendeu na escala anterior. Então, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Sem dúvida, né, pessoal? Vamos fazer com as duas mãos. Duas oitavas. Duas oitavas. Movimento contrário. Aqui tem um pequeno detalhe, que no movimento contrário, se você quiser usar o dedo 2 com a mão direita e o dedo 2 também com a mão esquerda, só para iniciar, vai ficar mais fácil. Aí depois continua, dá sequência com o 3, 3 aqui, 3 aqui, vai dar certo. E fecha com o dedo 2, ou se quiser fazer com o dedo 3 também, certo? O que achar mais confortável aqui. Ok? Obrigado, pessoal. Vamos estudar bastante isso aí, vamos deixar bem decorado, porque falta só mais uma escala. Daqui as próximas aulas, vamos começar a montar os acordes. E vamos precisar que essas escalas estejam decoradas na ponta do dedo. É importante, porque acorde, como a gente está pegando 3, 4 notas, não tem como ficar pensando muito. A gente tem que estar com isso decorado, ok? Até a próxima, fica todos com Deus, obrigado pela aula.